e fala rapaziada tudo bem tô eu aí novamente fazendo um videozinho para vocês aí tô na localidade chamada 24 de agosto praticamente centrão do porto tô em frente à rodoviária os buzú saindo aí e trazer um amigo meu aqui que tá indo para o brasil aí ele pegou o buzú aqui para a lisboa aí vou mostrar um pouco aqui sobre falar um pouco do preço pra vocês pra quem vai ou quem vem né quem vai ou quem vem do lisboa quem sai do porto para lisboa quem sai de lisboa o porto quem sai do porto para lisboa é 24 de agosto aqui na região de bom fim a passagem custa 950 são três horas três horas três horas e meia direto da lisboa mostrar um pouco pra vocês aqui a frente da rodoviária uma pracinha que tem tem em frente aqui inclusive aqui eu também pego pedido aqui nesse supermercado aqui atrás aqui ó continente aqui para ir para vila nova de garra pela ponte do freixo é um pulinho cinco minutos eu tô em casa pela ponte do freixo agora eu vou mostrar um pouquinho para vocês aí da praça aí começar lá pela rodoviária lá depois eu passo para para ir para a praça e depois vou mostrando um pedacinho aqui para vocês aqui falou essa é vaptvopt vou atravessar ali na faixa ali para fazer o negócio certinho essa é a frente da rodoviária tá no porto que aí para lisboa de ônibus autocarro que o nome já que é autocarro só pediu uber táxi para deixar na 24 de agosto a primeira vez que eu vim trazer uma amiga aqui a gente ficou um perdidão sabe onde que é aí mas não tinha visto um vídeo desse informando agora tô fazendo o papel da necessidade que eu tive de repente pode ajudar alguém na praça tudo limpinho tudo bonitinho vamos dar uma olhada ali tudo bem cuidado esse é o é uma coisa muito legal aqui em portugal que eles dão uma manutenção muito bonita no nas praças no jardim vamos ali ver aquele chafariz ali olha que coisa linda olha que gostoso no centro da cidade no meio do vucu vucu vamos ali passarinho cantando Fiquei lá o ônibus do amigo lá, já tá indo embora Jesus abençoe a viagem dele Que tudo corra bem, em nome de Jesus Meu bichinho estacionado ali Com medo de tomar uma dura Uma montinha, mas não vai dar tempo não Que é rapidinho Coisa linda Seuzinho ali, pegando solzinho De primavera Uns dez dias já Já começa o verão, né? Mas hoje tá quente São finas em gostei Deve estar pra aí uns Uns 22, 23 graus Isso aqui pra gente é muito quente Que troça gostosa Ao Mercado Continente Onde que a gente pega o pedido da Globo Dando uma voltinha aqui Em torno da praça É pequenininha, mas muito gostosa Que delícia Isso é a cidade do Porto, em Portugal Pra quem quer se mudar pra cá Já vai pensando um pouquinho da cidade Existe cidade mais barata, mas Aqui pra trabalho, pra tudo Fica melhor E aí E aí E aí Não esqueça, passa 24 de agosto. Aí deu a voltinha ali, viu que é rapidinho. Lá é a rodoviária do outro lado da rua. Agora vamos ali mostrar a junta de freguesia do golfinho para vocês. Então, a praça, atravessei a rua. E aqui a junta de freguesia. Deixa eu atravessar aqui. A junta de freguesia de Bonfim. Aqui resolve o negócio de documentação, de morada. Para quem mora nessa região aqui, protestado de morada. Resolve um monte de tipo de documentação, de declarações aí. Olha como que é tudo, vem cuidadinho. Tá vendo? Isso é no centro da cidade. E tem ali a estação do metro. E pra gente é metrô, né? Você pode estar na rua e vir pra cá. Se não for de Udo ou de táxi, você pode. Se você tiver em alguma localidade que tenha um metro, você pega um metro e deixa aqui em frente a rodoviária. Pra você ir pra Lisboa, pra onde você quiser ir de Portugal. Então tá aí. A rodoviária do Porto. Esse prédio rosa aí, quinta da freguesia. Quinta de freguesia do Bonfim. Eu moro em Gaia, mas como eu moro no campo, aí tem que... Eu tenho que ter uma morada fiscal, né? Tem que ter um endereço registrado. O meu endereço registrado é aqui, na casa de um amigo. Pra todos os efeitos, eu moro na casa de um amigo, entendeu? Tem que ter minhas correspondências, tudo chega lá. Qualquer coisa que acontecer lá que eu vou me procurar. Entendeu? Vamos voltar lá pra praça lá. Vou pegar meu carrinho. Eu vou embora pra casa. Almoçar. E... Voltar pro segundo tempo. Então... Não posso deixar de... De falar, né? Pra vocês dar um joinha aí, se vocês gostaram. Se não gostaram, dá um joinha pra fortalecer o amigo. Isso aqui só foi um pedacinho só, porque eu tava aqui na rodoviária. Eu achei que era interessante falar. Preços, valores, né? Quanto tempo é de onde, onde é, onde fica. Dá um joinha pro amigo aí. Compartilha aí. E... Fica com Jesus aí, todo mundo. Muito obrigado pelo carinho de vocês. Agradecer a todos. Em um mês já tenho 200 inscritos no canal. Uh! Isso pra mim é muita coisa. Muita coisa. Pra as pessoas aí, não é nada, né? Mas... Pra mim é muita coisa. Tô feliz com isso. Isso que importa. Tudo vale a pena, se a alma não for pequena. Já dizia Fernando Pessoa, né? Então fica com Jesus aí, todo mundo. Jesus abençoe todos. Uhul! Aloha! E aí